Eu vou direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que tem mais informações. Bom dia, Alfredo! Bom dia novamente, Israel, e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Informação importante para os moradores do Arapuá e região, Israel. Aqueles que estão com pendengas judiciais, estão precisando de atendimento da justiça para poder resolver alguma causa, seja ela alimentícia, trabalhista ou outros que sejam inferiores a 40 salários mínimos, podem procurar hoje o ônibus da justiça itinerante, que está lá em Arapuá, até às 11h30, lá na Escola Estadual Francisco Xavier Tranim. O atendimento vai começar às 8h30 e deve durar até às 11h30. Lembrando que o juizado itinerante é um atendimento da justiça de Mato Grosso do Sul para as pessoas carentes e também aquelas que não conseguem atendimento diretamente na justiça, no fórum, e precisa de uma intermediação. Esta forma é uma forma de deixar as pessoas muito mais atendidas pela justiça do Estado. E lembrando, lá as pessoas podem procurar causas de até 40 salários mínimos, procurar também atendimentos sobre direitos familiares, como pensão alimentícias, questão trabalhistas, análise também de documentos criminais, como outros ainda como despejo para moradia própria, a pessoa voltar para a sua casa, ela pode despejar aí quem estiver com aluguel atrasado, assim como também outros critérios familiares, como dívidas, renegociações de contas, entre outros. A justiça vai estar fazendo esses atendimentos e orientações também. O atendimento é até às 11h30, hoje, lá no distrito de Arapuá. Amanhã, para quem aqui em Traslagoas não conseguiu atendimento e não tem condições de ir no Arapuá, pode esperar até amanhã de sexta, que vai começar o atendimento da justiça itinerante, no pátio da Escola Estadual Hamstebt, na Avenida Filito Miller, no bairro Jardim Dourados. Atendimento também esse, que é voltado para as pessoas que precisam de atendimento da justiça itinerante. Agora, Israel, vamos já encerrando e falando das oportunidades de emprego para as pessoas que estão nos acompanhando aí. Vai que hoje alguém consegue fechar aí a semana com uma oportunidade boa, a carteira assinada, passar o final de semana mais esperançoso e começar a segunda-feira com um emprego novo. Vamos às vagas disponíveis hoje lá na Casa do Trabalhador. A atendente, uma vaga, balconista, também uma vaga, auxiliar de linha de produção, seis vagas, auxiliar de linha de produção, outra vaga é indisponível, borracheiro, duas vagas, eletricista de instalação de veículos, quatro vagas, lavador de carros, duas vagas, lubrificador automotivo, duas vagas, mecânico de motor a diesel, duas vagas, motor de motor estacionário, oito vagas, motorista carreteiro, trinta e cinco vagas, motorista de caminhão, truque ou toco, vinte e seis vagas, motorista entregador, uma vaga, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, duas vagas, pedreiro, uma vaga, soldador, quatro vagas, vendedor de comércio varejista, uma vaga e vendedor de comércio varejista, também uma vaga. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, na rua Doutor Monir Tomé, número 86 do centro, lá o atendimento é das sete da manhã até as onze horas, fecha para o almoço, volta a uma hora e fecha às cinco da tarde. Lembrando que essas vagas estão disponíveis, elas podem sofrer alteração sem aviso prévio, porque elas também podem ser preenchidas via internet por encaminhamento do Funtrab, aplicativo do governo federal. Israel, essas foram as informações que tivemos para hoje, uma ótima manhã para você, para o Totó e para todos que nos acompanham no R Serio Notícias.